Você que está assistindo esse especial aí pelo YouTube, você que não veio aqui na plateia, esse especial está sendo gravado no Cômea de Sampa, aqui em São Paulo, uma cidade que a gente odeia, mas não pode falar mal. Né? Porque quem vem de fora não pode falar mal. Não, a gente pode falar mal daqui, a gente pode, a gente tem o direito. Mas quem é de fora não fale mal, a gente não gosta, a gente define uma cidade que a gente mesmo odeia. Por quê? Principalmente eu no trânsito, por exemplo, pra mim o único lado bom da quarentena foi o trânsito. Que tu atravessa a cidade em um tempo recorde, que eu nunca imaginava que ia atravessar, quarenta e seis minutos, tu pega de Guaianaz até o Morumbi, nossa, hein? Quarenta e seis minutos pra fazer... Põe no Google do Guaianaz até Morumbi, põe aí na tua cidade que você mora, que você não mora em São Paulo, pra você ver quanto tempo dá agora. Vai dar acho que umas quatorze horas e meia. Num horário normal, no pico é umas dezesseis, tá? Porque é, o São Paulo é assim, é engraçado no trânsito São Paulo, eu comecei a reparar umas coisas, que em São Paulo a gente dirige, diferente das outras cidades. Como é que a gente dirige em São Paulo? Na verdade, o correto de dirigir é o quê? Você está em movimento, você é atento. Seu carro tá em movimento, tu não pode dar mole. Se você não tá atento, você pode atropelar alguém, você pode se machucar, fazer alguma cagada, bater teu carro, né? Isso é ruim. Mas na hora que você para no farol, é o momento que você relaxa. Você fala, tá suave, tô aqui, tranquilo, de boa. Beleza, solta a marcha, puxa o freio de mão, dá uma esticada no teu pé, fica mais de boa. Esse é o correto da direção. Em São Paulo isso funciona ao contrário. Em São Paulo dirigindo, a gente tá cagando pra segurança. Foda-se, eu não vou dar seta, nem sei onde a seta, eu não sei como faz. Esse negócio é redondo na minha frente, eu mexo ele, viro o carro. A gente tá cagando, vira uma rua, não dá seta, não faz nada, não freia, não acelera. Foda-se, tudo. O amarelo pra nós não é a guarda, é vai, eu filha da puta, é isso. Essa é a nossa regra. Mas quando tu para no farol, aí é o momento de relaxo, não. Aí é o momento que a gente tá atento. E quando a gente para no farol, eu falo, agora precisa prestar atenção. Agora eu não posso... A Cracolândia ali perto. Os caras estão esse negócio de bater no vidro dos outros. Eu acho muito engraçado que a gente acha que o vidro é segurança pra gente, né? Já viram isso? O cara vai vindo no farol, o farol tá fechando, o cara vem, para no farol, o vidro tá aberto e fecha. Fala, não, eu vou fechar porque é mais seguro. É? É? Tu acha que os ladrões falaram, depois que colocaram o vidro nos carros, nós não conseguimos mais roubar, né? Porra, que cara gênera esse cara que colocou o vidro, olha, acabou com o nosso mercado. É até melhor pro cara que tem vidro que ele já dá ali, tchá, vidro na tua cara, ele pega tudo e nem vê. A gente acha isso, né? A gente tem umas coisas que quando a gente para no farol que é maravilhoso, quando você é o primeiro carro, eu vou ser o responsável por todos os carros atrás de você. Né? Você que manda. E aí é sempre uma... É? Aí tem a fila dupla, tem o carro do lado, e se o cara do lado sair primeiro que tu, é... Tu perdeu a batalha, não pode? A gente tem que andar até uns 100 metros pra gente... Não pode dizer isso, 100 metros é uma corrida, esse cara não pode passar na minha... Não! Ele sai primeiro que eu, ele é mais atento que eu, nunca! Ei! A gente dirige em São Paulo assim, a gente em São Paulo a gente dirige num ponto que a gente vê o carro da nossa frente tá ali, o da frente dele não tem nada, a frente dele não tem nada, e a gente se incomoda. Mas por que que tu não vai? Dá mais, dá mais velô, se dedica mais, não tem ninguém na tua frente, em São Paulo isso nunca acontece, não tem ninguém na tua frente, o cara tá ali, e a gente fica... não, é... como é que tu não acelera, bicho? E a gente fica imbicando o nosso carro, o cara olhar a nossa cara no retrovisor e a gente tá tipo... e não precisa correr, tá tudo, é só ir, a gente se incomoda, sabe? Farol de São Paulo, eu falo pra vocês, farol de São Paulo, ele na verdade, todo farol em São Paulo tem duas coisas que não tem como não ter, que é mendigo e gente vendendo coisa, todo farol de São Paulo tem isso, todo farol, todo farol tem mendigo e cara vendendo coisa, eu acho engraçado os caras que vendem coisa, porque por exemplo, você parou pra pensar, suflé, suflé todo mundo come, suflé todo mundo gosta, é um porra legal, maneiro, um produto maneiro, água, água é bom, todo mundo toma água, agora qual que é a ideia do cara do pano alvejado, que porra, quem fez essa pesquisa, quem entendeu que as pessoas que estão paradas no farol são pessoas que têm a casa suja, falam aí ó, vai lá, porque eles querem comprar pano pra limpar a casa, não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum, e os mendigos no farol de São Paulo agora estão preguiçosos, mendigo antigamente era dedicado, né, o mendigo era dedicado, hoje não, eles estão preguiçosos, hoje eles pegam, o farol fecha, ele pega uma placa de papelão, abre, e tem um escrito ali, não, não quero falar, pra que que eu vou falar, eu não vou até lá, ele que me veja a placa, a placa tá criando aqui, tô com fome, tô com fome, também tô com fome, não, e uma das coisas mais ridículas que a gente faz, o mendigo vem pedindo, porque eu acho que todo mendigo, eles sempre tem um argumento, quando eles falam, quando eles falam, eles sempre tem um argumento, eu acho que tem uma associação de coach, de mendigo, em algum lugar de São Paulo, que um cara falou, porque todo mendigo agora tem as placas, eles sempre vão pro mesmo lugar, todo mendigo agora tem placa com frase, antigamente, quando eles iam no vidro do nosso carro, eles paravam no vidro do nosso carro, era sempre o mesmo argumento, sempre, ah, tinha aqui, os caras que vão comprar remédio pros filhos, ah, o cara que tem que voltar pro norte, ah, o cara que, porra, é sempre uma desculpa, né, é sempre, eu acho que tem um cara que ele fica, ó, você tem que, você é o remédio, então vai lá, se dedica, fala isso, fala que é a moxilina, fala que é, é uns bagulhos fodidos, porque era sempre o mesmo argumento, só que, olha a nossa cabeça como funciona, a nossa cabeça é o seguinte, ó a merda que é, o mendigo pede dinheiro pra gente no farol, com o argumento dele, de alguma doença, de alguma coisa de fome, só que na nossa cabeça a gente sempre fala, eu não vou dar dinheiro, porque eu não vou dar, porque ele vai pegar o dinheiro pra beber, eu não vou dar, porque ele vai beber, mas aí, um mendigo fala, porra, você não tem uma moeda, eu queria tomar uma, a gente fala, ah, agora, não tem sentido algum,